...eis aos outros em Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Ana Cristina Grava, Andréia Romar Brasileiro. Ana Cristina Grava, Andréia Romar Brasileiro. 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 Cristina Grava, Andréia Romar. Cristina Grava, Andréia Romar Brasileiro. 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 Ah! 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 Obrigado. Aplausos 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 e são portantes dos grandes homenageados da rua, professores Mauro Lúcio de Lacerda e Cristiano Santiago de Silva. Pedimos nesse momento a formada Andréia do lado brasileiro, que conduzisse ao seu lugar de honra, o senhor Maldir de Jesus Brasileiro, representando neste ato a Câmara Municipal de Araguarim. Convidamos agora, formando a dez partidas, para conduzir ao lugar a ele especialmente reservado, o senhor Aquileiro Dias da Silva, representando o senhor Maldir de Martins de Araújo, presidente do Conselho Deliberático da Associação Comunicial e Municipal de Araguarim. Convidamos a formada, cozinhar de nosso ministro, para conduzir ao seu lugar, o único presidente da Câmara de Dirigências do Rio de Araguarim, senhor Maldir de Martins de Araújo, presidente do Rio de Janeiro, com tão escalação dos romanos Alexandre Antônio Geraldo de Mento e Sateana Fidelho de Ordeira, para conduzirem aos seus lugares, os senhores homenageados, Maria das Graças Rodrigues da Costa e Mauro Roberto Alício. Gostaria de convidar neste momento todos os professores do centro que eu estará reunindo, o presidente do C.J.G. para assistir de dia aos lugares da área reservados, especialmente a professora Ieta Daire, Ieta da Emissão Amorso. Gostaria de convidar-se a seriões de móveis em relação ao local, nos formandos de muita turma do curso de administração de empresas, na unidade de Araújo e centro universitária do Rio de Janeiro. Nesse momento, nós tínhamos a honra e orgulho de comunicar a todos os professores da área da cidade de Araújo, o reconhecimento oficial do curso de administração de empresas do ambiente de Araújo, o portarim do 61º Ministério da Educação, assinado pelo seu ministro no último dia 13 de janeiro, e fez publicado o diálogo oficial do Rio de Janeiro no dia 14. Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, que é um presidente pontista, que significa tantos trabalhos de convívio e de beleza da cidade. Nesse convívio, convido a todos os convívio de que é a unidade nacional. Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Parabéns, Araújo, parabéns a todos os professores da Araújo, Obrigado. 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 A honra, a honra e a honra, a honra e a honra e a honra. A honra e 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 a honra A você que nosulaiu o seu conhecimento e os clientes profissionais e de vida com edificação e carinho, nos guiando para além das teorias, nós perfeitos e gratos. Segundo a sua administração, você tem a universidade de Guilherme, a Akaviz Wichandil, em Brasília. Aplausos 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 A espera foi repleta de prestágio, profecias, sinais dos tempos. Juntamente com ele, chega a nota tão amarejada, boa. Podemos ver, caras suas ervas, que a passagem do ano foi uma imbólica, compreensão, estabelecida pelo homem para reverenciar o nascimento do Perno que se fez ligaturas e habitou entre nós. A vida do maior, entre os homens e junto com a época magna-gata, Deus. Que nos deu o privilégio de reverenciarmos a maior da solidariedade que merece ao longo. A influência de servir o ser humano através dos conhecimentos a nós transmitidos pelos nossos monitores durante o nosso curso. É preciso admitir que o amor da verdade é a função mesmo de tudo. De nada, não significa um amor de esposa ou de modificação. O que não diz que nós somos infinitários, se não somos infinitários. Diante da vida profissional.